Essa música Atualizei Bebê, você viu que tem um refrão que ela é em inglês. Eu quis trabalhar isso aí na parte do inglês, por quê? Porque vamos supor que essa música aqui eu vou fazer um show, no show brasileiro, de festa brasileira, sempre vai em irlandês, outras nacionalidades. Vai uns perdidos lá. Pois é, eu fiz um show, cara, em Conamara, em Conamara não, foi em Castebar, foi onde eu gravei o meu EP. Eu tenho um EP gravado que tá sendo trabalhado no Brasil. Os vídeos de todas essas músicas minhas, eu fiz os vídeos dela. Ah, você fez todos? Fiz os vídeos dela. Foi a gravação do meu EP ao vivo. Então, o Danilo que me ajudou, inclusive, foi lá, gravou, pegou os takes, tudinho, mandei pro meu editor no Brasil, ele tá trabalhando essa música, tá demorando um pouco. Castebar é meio, né? É meio, é meio. E aí, ela tá em vídeo. E eu fui gravar lá, cara, os que tava dançando lá na frente, lá, era irlandês, se você pegar no meu YouTube, você vai ver lá as fotos lá. Fotos do, como foi o show em Castebar. É uns irlandês, tem uma tiazinha lá que tá com a rosa na boca, dançando lá o forró e tal, e o bagulho ficou louco, pegou fogo lá, cara. E não era só brasileiro. Tem uma galera que dança forró aqui, que faz, mas é um grupo de brasileiros. Não, de brasileiros que se reúne no parque e vai todo mundo dançar forró. Mas o forró é de serra, né? É. É um forrozinho, não é bem o... Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube. Obrigado por ter assistido com o canal. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido. Obrigado.